oi gente tudo bem é hoje eu vou fazer um blog um pouco diferente tá eu vou participar não participar do desfile em si mas eu vou até a porta do desfile da guti porque está começando agora aqui em milão é o milão fashion week então essa semana quero ver se eu vá se eu vou em alguns desfiles tá eu vou mostrar tudo pra vocês tá então acompanha aí oi gente tudo bem eu já me encontrei aqui com as meninas ó a caixa está tirando foto oi e a gente aqui agora já na frente do desfile da da guti e eu vou mostrar gente pra vocês tá bom ele que é desfile ainda na frente do portão aqui do desfile da guti que com as meninas ainda meninas há um oizinho para o blog isso cadê seu instagram kp carine beatriz pois eu coloco aqui embaixo pra vocês no box informações está tão aqui esperando para ver se a gente encontra mais alguém assim conhecido gente só para atualizar vocês já está aqui faz uma horinha e pouquinho mais ou menos a gente não conseguiu ainda ver muitas pessoas a tácia não veio a chiara também que eu queria ver gente agora a gente já está saindo aqui do desfile com as meninas é a gente não conseguiu encontrar quem a gente queria encontrar então a gente vai tentar ir para agora é um outro desfile pra dizer se a gente consegue encontrar alguém lá tá eu vou atualizando vocês estão continuem aí oi oi gente agora a gente já tá aqui pertinho do quadrilátero é que aonde vai ser o desfile da qual o nome do desfile eu não lembro qual o nome do desfile agora mas enfim é e aí está todo mundo ali já na fila lá atrás agora está passando o ônibus não vai dar pra ver tem bastante as modelos aqui atrás também a gente já está chegando ali para ver o outro desfile ver se a gente consegue pegar alguém conhecido olha aqui pra vocês vejam é ó tá muito frio essas meninas estão peladas gente vamos lá tá arrepiado não sei ainda mais que eu saí com o nome da Swarovski da Swarovski nossa tem que tirar isso daqui meu deus o povo tá gerando foto nossa não sei nossa tá cheio de se ele olha que a todo lado aqui das são as modelos vou atravessar mais ali eu acho né vamos vou ver se consigo colocar mais aqui pra vocês olha como tá a porta tá lotada tá lotada a porta dá uma olhada aí gente que eu não tô enxergando a gente vai deixar essas sacolas vou deixar aqui do lado dessa dessa aqui no meio da moto será pode aqui ó vai colocar aqui aí ó vou mostrar aqui pra vocês o desfile e assim é um caos porque acontece assim muito tráfego porque para tudo aqui né senhora indivídua que não inter dispõe olha aí brasileiro no sul ainda bem aqui da porta do desfile ainda estamos aqui na saga para ver se a gente consegue encontrar alguém principalmente a fássia né agatha mas por enquanto ainda nada 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 mas eu mostro ainda tudo pra você se eu conseguir encontrar ela tá bom pelo menos tirar uma fotinha alguma coisa está bacana favorável a gente fica aqui na frente olha é um caos ali ó polícia e tudo mais ó eu tô aqui pertinho da lana del russo a editora-chefe da vogue olha que mulher linda a editora-chefe da vogue maravilhosa maravilhosa a gente eu consegui entrar aqui agora eu tô na saída do desfile a ana del russo que a editora-chefe da vogue americana saiu aqui com seguranças agora tipo ninguém conseguiu nem filmar ela nem tirar foto nada mas eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês aqui dentro gente agora a gente já tá saindo aqui a gente já fez algumas fotos infelizmente a tácia não tava aqui não veio nesse desfile nem nem hoje talvez amanhã a gente consiga né se eu for no desfile amanhã e eu mas eu consegui tirar uma fotinha com a chiara então eu vou mostrar pra vocês tá bom bom gente agora a gente já tá indo embora a gente tá passando aqui pelo quadrilátero da moda também tem várias lojas aqui já passei pela douty prada e agora vou pra casa com as meninas também os meninos também vão embora e se eu for amanhã no desfile da fendi acompanha aí no restante do blog tá que eu vou mostrar pra vocês tá mas por enquanto tchauzinho oi oi gente tudo bem é então eu não comecei o blog ainda porque eu tava correndo vendo como que eu ia fazer pra mim aqui no desfile já é o outro dia já o outro desfile eu tô aqui na frente ó deixa eu mostrar pra vocês a porta eu tô aqui esperando as meninas e já tô aqui com a erika oi erika tudo bem depois eu coloco pra vocês aqui o instagram dela aqui embaixo no box de informações tá então a gente tá aqui esperando a agita daqui um pouco a que vocês conheceram já ontem tá pra chegar também hoje a cá nossa fotógrafa não vem cá sério que saudade de você e mas gente aqui a gente vai esperar um pouquinho mais é começar a chegar mais os as pessoas é e eu vou mostrar tudo pra vocês tá bom a gente tem um povo aqui fazendo um protesto contra pelos mas assim é hoje em dia moda ela também também melhor em relação a isso que ninguém mais mata pra você usar pelos é tudo que tá todo feito né ó por exemplo a erika ela tá usando aqui um pelo mas ela é feita e é bem feita então assim nada a ver isso daqui na frente do filho eu acho mas tudo bem né cada um com a sua liberdade de expressão e aí tem uma senhorinha ali que ela tá um pouco contraditória ela tá levantando uma plaquinha ali contra matar animais nós compreendendo uma japonês em alí que eu não sei quem quer mas assim tão todos frenéticos e os fotógrafos em cima bacana bacana gente que você ali eu os bonequinhos da frente e claro uma versão bem maior ó ó ó tá um caos tudo vai parando o trânsito as polícias gritando corretas pegando correndo pra outros tirados o outro family vão conversar about Grandma ó como quer ó os policiais ficam ele controlando pra eles poderem pegar os melhoró had já foi para tirado os melhores anos ó ó ok tirando foto daquela ali é muito engraçado você ver o comportamento das pessoas ai gente, de novo, a Anadella Roussa pegando no filho e olha os fotógrafos gente, olha a taça daquela ali de roxo acabei de fazer uma foto com ela e depois mostro pra vocês gente, só pra atualizar vocês, o desfile já acabou, tá? a gente tá aqui na frente, eles abriram outra porta aqui pras pessoas saírem e eu vou ver se eu consigo filmar alguma alguém assim que eu não consegui filmar porque foi tudo muito rápido, tudo muito tumultuado hoje então eu não fiz muito vlog pra vocês, tá? mas depois eu coloco algumas fotos ai que eu fiz, tá? a gente está com a aba Tassia tudo bem? tudo bem? se você andava no lado dela você tira foto com ela? tiara tira foto com ela não, eu vou ir ao barulho pra ver o barulho eu vou olhar pra gente agora, eu tô aqui com o barulho Gente, agora o desfile já terminou, já fizemos algumas fotos, já conseguimos as pessoas que a gente queria Eu estou aqui com as meninas, dá um exemplo para o vlog, meninas E a gente vai agora numa hamburgueria que tem aqui perto, para a gente poder comer Porque já é quase duas horas da tarde e a gente ainda não comeu nada, só ficamos aqui ainda Então eu não sei se eu vou em mais algum desfile, hoje ou amanhã Amanhã tem mais uns desfiles lá interessantes, mas eu não sei se eu vou ainda Então por enquanto eu acho que é isso, eu espero que vocês tenham gostado de ontem e de hoje Dessa experiência nova, eu queria compartilhar com vocês e até o próximo vídeo Legendas por TIAGO ANDERSON